Editais 2012 O programa FIP é um programa já tradicional da Universidade Federal de Santa Maria, então ele foi criado em 1986. A cada ano que passa, ele vem trazendo novos indicadores e uma cresce nesses indicadores, então a gente percebe que os professores que estão sendo contemplados com essas bolsas, eles vêm dando um resultado extremamente importante, se pensando no auxílio recém-doutor, por exemplo, um dos indicadores extremamente importantes para nós é o número de artigos publicados em revistas internacionais, que são aquelas cadastradas na base ISI, que enquanto a média da universidade é 0,68, a média dos professores que ganharam auxílio recém-doutor é três vezes mais, chegando a próxima a 1,8 artigos indexados na base ISI por professor contemplado no auxílio recém-doutor. Esse programa, ele engloba três editais, o auxílio recém-doutor, onde nós disponibilizamos o recurso de custeio e capital, existe o FIP júnior, onde a característica do solicitante é a mesma, esse jovem doutor da universidade, esse docente jovem doutor, com titulação nos últimos cinco anos, mas nesse caso do júnior é a bolsa de iniciação científica que nós concedemos para esse professor. E o FIP sênior, onde nesse FIP sênior são para aqueles professores doutores que têm mais do que cinco anos de sua titulação em doutorado. Então a sistemática de avaliação desses três programas é em cima dos critérios definidos na ficha de avaliação, onde cada centro de ensino, cada unidade de ensino, ele vai fazer, junto com o seu comitê de pesquisa, junto com o seu gabinete de projeto, vão fazer a pontuação do projeto de pesquisa e da produção científica e artística do solicitante. O programa FIP auxílio recém-doutor é o programa que ele permite que o professor doutor da UFSM, que defendeu o seu doutorado nos últimos cinco anos, ele possa concorrer a recurso de custeio capital no valor total de cinco mil reais. E esse valor é que vai dar condições para ele manter a pesquisa que ele já vem realizando na aquisição de pequenos materiais de baixo valor de material de consumo e bens de capital. As bolsas, então, existe uma grande novidade dentro da universidade, se tratando das bolsas de iniciação científica e iniciação tecnológica. Essas bolsas, desde o ano passado, elas já vêm trabalhando em um período de nove meses, então de abril até dezembro. E este ano, especificamente, nós conseguimos equiparar o valor dessas bolsas aos valores pagos pelo CNPq e pela FAPEX, que era de 360 reais. Então, comparativamente ao ano de 2010 e ano de 2011, nós tivemos um aumento de 20% no valor da bolsa. Bom, a questão do destaque nesse programa específico é que, com o tempo que a gente vem trabalhando nesses programas, a gente percebe que a maioria dos contemplados com o FIP, a RD, eles estão migrando para orientação em pós-graduação. Então, é um sinal que o grande objetivo do programa, que é dar condições desse professor continuar a sua pesquisa, se manter no produtivo, ele vem sendo contemplado.